Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer o desafio de desenho. Sim, a gente vai colocar um objeto aqui na frente e quem desenhar melhor ganha. Então bora lá! Primeiro objeto é o cubo mágico. Então bora lá! Vai! 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! Pronto gente, eu acabei. Yuri acabou, eu também acabei. Então vamos ver quem vai ser o melhor. Aqui ó, o meu está aqui ó. Esse daqui é... Acabei Camila. O meu? Dá licença Camila. Aqui. Com licença Camila, você está carente. Aqui ó. Gente, essa rodada deu um empate, né? Deu um empate de feiura porque os dois estão horríveis. Não, são demais. Então vamos para a próxima rodada, né? Bora, bora, bora. Então gente, agora vai ser a Camila. A gente vai desenhar a Camila. A gente vai desenhar a Camila aqui. Camila é modelo, bora lá. É o Pepi. Não, Pepi não. Pimentão, pimentão. Pimentão, bora. Não coma pimentão não, meu cabelado. Não coma, não coma. Fica aí, fica aí. Ele está tão bonitinho aí. Bora, valendo. Tchau. 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 Bora, meu filho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto, gente. Acabe, Ian. Acabei, acabei. Vamos lá. E quem... Olha só o meu desenho. Olha só o meu desenho. Tá uma horrorosa. Escreve aí nos comentários qual ficou melhor. Olha o que eu guardo a churro aqui. Gente, o meu ficou melhor. Né? Né? Eu tô rindo pra chorar. O meu ficou melhor porque eu quis desenhar esses traços pra parecer irrugações e quis fazer tipo as linhas pra mostrar essas linhas que o pimentão tem. Então, segunda rodada, um ponto a zero. Vamos pra próxima. E aí, gente, agora... A gente vai desenhar um sucrilho. Sucrilho, sucrilho, sucrilho. Supipa, supipa. Supipa. Gente, mas, olha, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já deixaram o like? Não, não é isso mesmo. Ó. O que vocês acham dos usuários de Shopee? É verdade. O que vocês acham dos usuários de Shopee? Escreve nos comentários. Também deixa o seu like, né? É. E aí E aí E aí Bora, não é para descer a mesa não. Eu não estou chorando sem a mesa, pô. Vai, três, dois, um. Onde é que tu está vendo essas pintas? Onde é que tu está vendo? É tamanho suja ou sujeira. Eu acho que o teu era bonito, só que tu estragou tudo com essa sombra. Então, gente, vamos para a próxima rodada. Então, gente, calma. Tu já está fazendo. Então, gente, estamos aqui na quarta rodada. Vamos desenhar o carrinho do Hot Wheels. O carrinho do Merc Steel. O Merc Steel, o que é isso, pô? O Merc Steel, sabe o que é o Merc Steel, não é? O Mercê Ifo, o que é lá? Ou é? É, ou é? É, ou é ou é? Pois é? É, ou é? É, ou é? A CIDADE NO BRASIL 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 EMBURRAR A IONDA A PICINA TÁ FELIZ? COITADO TEM BORA RÁ NÉ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou moldar um jeito online e você pega lá a fruta e faz algo, aí morde e você vira um papagaio. Papagaio. Tchau. Tchau. Bora lá ir, bora lá empurrar a piscina. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.